No nosso país, essa fase 3 está sendo capitaneada por uma universidade, pela Universidade Federal de São Paulo, da nossa reitora Soraya, que é a Universidade Federal de São Paulo que está coordenando os estudos de fase 3 no Brasil. O Ministério da Saúde está em constante contato com a AstraZeneca para avaliarmos a medida que os dados forem sendo gerados. Muitos desses dados ainda estão sobre sigilos de contratos de confidencialidade, mas o Ministério da Saúde está atento e acompanhando a evolução da fase 3. da vacina de Oxford. Para finalizar os questionamentos de vacina, secretário, a Carolina Moreno, da TV Globo, pergunta para a gente. Quais são os mecanismos do governo federal para garantir que apenas vacinas que cumpram todos os requisitos e comprovações científicas de eficácia contra o novo coronavírus cheguem à população? Que processos de transparência e supervisão as farmacêuticas precisam se submeter? Veja bem, Carolina, é uma pergunta extremamente importante. Esse governo tem um compromisso com a saúde pública do Brasil. Jamais nós iríamos distribuir uma vacina que nós não tivéssemos a garantia e a segurança da eficácia dela. E, portanto, existe... Uma vez que uma indústria farmacêutica termina suas fases 3, ela tem que, sim, apresentar todos os relatórios aos órgãos reguladores. Nós temos o Instituto INQS que faz essa notícia, que faz essa avaliação. Temos a Anvisa que faz essa avaliação. Nós estamos falando de um país que tem, se a memória não me falha, acho que cerca de 40 vacinas. Um histórico de vacinação de 300 milhões de doses por ano nos mais diversos programas vacinais que temos no país. Que temos um sistema de fármaco vigilância dessas vacinas aplicadas e um monitoramento extremamente rigoroso com relação à aplicação e o acompanhamento dessas vacinas aplicadas. E, portanto, eu quero tranquilizá-la, Carolina, de que, na verdade, este ministério tem um compromisso inabalável com a saúde pública brasileira e com a transparência desses resultados. Secretário, agora a gente vai começar as perguntas aqui do grupo de WhatsApp, que está online com os jornalistas fazendo questionamentos. A Maria Eduarda e Bruna Lima, do Correio Brasiliense, perguntam pra gente. O Brasil registrou uma média de 45 mil casos de Covid diários nas últimas duas semanas epidemiológicas. E nesta, continua vendo a confirmação de mais de 50 mil infecções por dia, como ocorreu ontem, por exemplo. Até quando o Brasil vai confirmar esse alto número de casos? Quando o Brasil tinha uma média móvel de 30 mil casos, já se falava em um platô de alto patamar. Agora, essa média móvel subiu para 45 mil. Isso não seria preocupante? Há expectativa para diminuir essa média móvel? Veja bem, eu costumo falar, nós estamos trabalhando, estudando, vivendo, aprendendo com a doença a cada semana. Em um estado, em uma doença que tem uma alta transmissibilidade, como é a Covid-19, a medida em que nós testamos mais a população, e efetivamente aumentamos a capacidade de testagem do nosso país, na medida em que nós definimos como casos confirmados, os casos por diagnóstico clínico, clínico epidemiológico, por diagnóstico por imagem, por critérios de imagem, por critérios clínicos, clínicos epidemiológicos, por critérios de imagem, existe normalmente uma tendência de um aumento no número de casos. Isso é uma coisa. O número de infectados, isso é um fato. O outro fato é o número, o quanto desses infectados vão a óbito, o quanto desses infectados efetivamente vão precisar de hospitalização. E isso, efetivamente, o nosso sistema único de saúde tem tomado as medidas necessárias para que evitemos o número de morte. Embora o nosso número de morte seja elevado, mas quando você, no total, como a gente já falou e mostramos isso claramente, tanto em termos de casos e mesmo em termos de óbito, quando você separa as regiões, você verifica que, efetivamente, o número de óbitos na região norte e nordeste vem com a franca tendência de queda, de redução, e a região sul, agora, sul e centro-oeste, é que tem mostrado um número crescente. E isso tem claramente, está, como já discutido em outras vezes, associado com a sazionalidade. Secretário, a gente tem a Paula Ferreira, do Globo, perguntando exatamente isso. Os dados mostram uma queda no número de óbitos de 7%. O Ministério avalia que já passamos do pico da doença, a estimativa é que, a partir de agora, a tendência seja de queda, há projeções sobre isso? Eu volto a dizer, eu vou responder, quem que foi que falou? A Paula. A Paula Ferreira. Da Globo? O Globo. O Globo. Paula, eu vou começar para você exatamente como eu falei na resposta anterior. A cada semana, nós aprendemos um pouco mais sobre essa doença, né? Eu não gosto de fazer muito previsões, projeções com relação a isso, mas avaliamos a cada semana o comportamento, né? E por isso que nós insistimos, né? Use a máscara, higienize as mãos, né? Higienize as superfícies, né? Mantenham um distanciamento mínimo de um metro, evite aglomeração. E em casos de sintomas, do aparecimento de sintomas mais leves que sejam, procure um posto de saúde, né? Para que seu médico possa lhe avaliar, para que seu médico possa fazer o diagnóstico clínico que ele fizer e fazer o seu acompanhamento. Isso que é importante, que é fundamental. Secretário, nós temos já uma hora de coletiva, mas... Legenda por Sônia Ruberti